Quem aí do outro lado tem muita curiosidade em descobrir em quais perfumes importados a Dona Natura se inspirou para criar as suas fragrâncias da linha Ilia? Eu tenho certeza que assim como eu já tive no passado muita curiosidade, eu tenho certeza que muita gente aí do outro lado também vai ficar feliz em saber em quais perfumes importados a Dona Natura se inspirou para criar os seus perfumes deliciosos da linha Ilia. Mas antes de mostrar o Ilia e o importado no qual a Dona Natura se inspirou, eu vou pedir que você não esqueça de cravar o seu dedo no joinha, de compartilhar esse vídeo e lógico que eu vou te convidar a conhecer o meu espaço digital da Casa de Perfumaria do Brasil, isso da Dona Natura, onde eu te dou aquele desconto maravilhoso e você ganha frete grátis para qualquer região do Brasil. Então eu vou deixar o link aqui embaixo e junto com o link eu vou deixar o cupom que vale aquele desconto incrível e eu espero muito a visita de vocês lá no meu espaço digital. Mas já vai gente que eu vou ligar a luz aqui que eu comecei a gravar sem ela. Uau! Agora se melhorou, né? Taiguara estava tão empolgado para mostrar logo os perfumes que esqueceu de ligar a luz, mas agora ficou maravilhosa. Enfim, eu espero que o áudio esteja digníssimo, mas eu sei que isso tá perfeito. Então vamos lá para o vídeo ficar desse tamaninho. Bom, gente, se você aí do outro lado se apaixonou na época que a Dona Natura lançou o Ilia Flor de Laranjeira, muita gente se apaixonou. Eu fui uma dessas pessoas que fiquei de 4 por esse perfume. Ele é delicioso, ele tem a cara dos anos 80, é muito carregado na flor de laranjeira, deixando o perfume muito sofisticado, marcante e adocicado. Então quando esse daqui foi lançado, eu fiquei muito pé atrás na cabeça pensando, hum, a Dona Natura se inspirou num perfume que eu conheço. E realmente ela se inspirou, só que a Dona Natura deu o toque dela. Deixou o perfume um pouco mais adocicado, já que, deixa eu beijar o meu bonitinho aqui, já que a Dona Natura se inspirou num clássico de Lancome, que é o perfume Eau de Laranje. Eau de Loranje é um perfume maravilhoso, onde a flor de laranjeira fica em destaque, só que aqui não tem tanta doçura. Já a Dona Natura acrescentou um pouco mais de doçura na versão dela, que é o Ilia Flor de Laranjeira. Então olha só em quem a Dona Natura veio se inspirar para a criação do Flor de Laranjeira. Foi o Eau de Loranje da marca Lancome. E agora nós vamos ao próximo. Esse daqui, gente, é o delicioso Ilia Tradicional. Esse daqui que foi lançado nos meados de 2015, 2017, por aí mais ou menos. Esse bonitinho foi lançado. É um perfume delicioso, é um floral reluzente, com pitadas frutadas. Eu acho ele uma gostosura e muito diurno. E a Dona Natura se inspirou em outro clássico para essa criação, que é o perfume Amor Amor de Cacharel. Isso mesmo. Esse frutado floral serviu como inspiração para a Dona Natura criar o Ilia Tradicional. Amo! E agora nós vamos ao próximo. O próximo eu não tenho na minha coleção, que o meu acabou, gente. Que é o Ilia Secreto. Isso mesmo, o Ilia Secreto terminou. Eu esqueci de pedir. Enfim, agora quando eu fui sentar para gravar esse vídeo para vocês, que eu lembrei que eu ainda não fiz reposição do meu Ilia Secreto. E o Ilia Secreto, gente, ele foi inspirado no Black Opium de Yves Saint Laurent. Com a diferença que, na Dona Natura, eles retiraram a nota de café, graças a Deus, e deixaram só o restante do perfume. Porque a nota de café, eu acho que não combina muito na minha pele. Não gosto de nota de café na minha pele. Tem que vir muito camuflada para ficar gostosa. Então, nesse caso, a Dona Natura retirou o café do Ilia Secreto e aproveitou as outras notas do perfume para se inspirar e criar aquele perfume delicioso, que também, por muito tempo, foi o meu Ilia preferido. Então, eu não tenho mais na minha coleção, mas o Ilia Secreto é inspirado, né? A Dona Natura pegou a inspiração em Black Opium de Yves Saint Laurent. Tá bom? E agora sim, nós vamos ao próximo. Esse bonitinho também veio, fez um certo grupo de pessoas que o amavam, mas ele já saiu de linha, que é Ilia Viver. Ilia Viver é muito gostoso. Também é um perfume frutado, bem solar, bem dia a dia, e que Dona Natura foi pegar inspiração nesse bonitinho aqui, ó. O Bella, de Nina Richie. Sim, essa maçãzinha linda, fofa, serviu como base de inspiração para a criação de Ilia Viver. E não esqueçam, tá? De ir lá visitar o meu espaço digital, aproveitar as promoções incríveis, usarem o cupom que estará aqui embaixo e vão ganhar frete grátis. Vão lá que o site, o meu espaço, tá bombando de promoção. Vocês podem utilizar sim o cupom, vão ganhar frete grátis, e ó, vão receber muita qualidade aí na casinha de vocês. Também não esqueçam, tá? De cravar o dedo de vocês no joinha. Vão lá, dá uma olhadinha se o joinha ainda está lá, porque no YouTube a gente deixa o joinha, quando vai olhar, já saiu o joinha. Então vão lá, dá uma olhada, conferir se realmente tá tudo certinho, e também compartilhem muito para ajudar o canal crescer cada dia mais e mais. Então eu conto com a ajuda de vocês, minhas inscritas maravilhosas. Então vamos lá ao próximo, que esse também é delicioso, maravilhoso, e muita gente ficou pé da vida com a Dona Natura quando ela retirou de linha o Ilia Laços. Ilia Laços, que fez muita gente se apaixonar por ele. É um perfume marcante, poderoso, adocicado e muito sensual. E Dona Natura se inspirou em... Dolce & Gabbana Purfume. Isso mesmo. Você leva, né, ou levava um Ilia Laços, que era inspirado num Dolce & Gabbana, que é caríssimo, meu povo. Esse daqui é caríssimo, esse perfume. E ele é muito gostoso. E temos a versão nacional com Ilia Laços, da Dona Natura. E agora nós vamos ao próximo. Quem aí do outro lado ama Ilia Ser, assim como eu, saiba que a Dona Natura se inspirou em Hypnoric Poison para a criação desse perfume marcante, sensual e muito maravilhoso. Ilia Ser foi inspirado em Hypnoric Poison. Amor, 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 amor. E agora nós vamos ao próximo. Quem aí do outro lado teve essa maravilha? Eu tenho. O meu já está acabando, mas eu, antes dele sair de linha, eu providenciei o backup. Eu tenho um lacrado, gente, pronto para abrir e começar a usar esse maravilhoso, diferentão, quente, suculento, maravilhoso, Ilia Dual. Muitas inscritas, quando eu mostro esse daqui, nunca tinham visto esse bonitinho. Vocês acreditam? Mas eu também não tiro a razão delas. Ele ficou muito pouco tempo disponível. É o Ilia mais diferente até hoje. Ele é muito diferente. Gente, ele é um amadeirado, adocicado, achocolatado, licoroso, poderoso, maravilhoso. E que ficou pouco tempo entre nós. Tanto é que quando ele foi sair de linha, eu aproveitei e fiz backup. Eu tenho um ainda lacradinho, mas eu ainda tenho um pouquinho só desse daqui. E ele é um perfume de poucas borrifadas. Maravilhoso. E a Dona Natura se inspirou em qual? Para a criação dele? Em Versace Crystal Noé. Isso mesmo. Se inspirou nessa maravilha da Versace para a criação de Ilia Dual. Maravilhoso. E agora chegamos ao último e não menos importante. Ilia Plena. Maravilhoso, poderoso, adocicado, que eu amo. E a Dona Natura se inspirou em La Vie Esbel Intensement. Para a criação do Ilia Plena. E é um perfume adocicado, marcante, poderoso, delicioso. Da Casa de Perfumaria do Brasil. E aí, vocês amaram esse vídeo? Em descobrir quais são os perfumes que a Dona Natura se inspirou para a criação da linha Ilia? Eu espero que sim. Então é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.